Bom dia, bom dia minha galera! Estamos onde? Capital nacional do caminhão, Itabaiana! É rapaz, olha! Nossa pérola negra chegou em Itabaiana, viu? Capital do caminhão! Seja bem-vindo a Itabaiana! Bom dia, bom dia! Bom dia! Para uma simão criatória, para uma simão criata, eu não tiro 80 anos, estou visto nisso. Eu vou apontar o que eu acho que é isso mesmo. Tchau, tchau. Música Fala minha galera, beleza? Estamos em Nossa Senhora da Glória Paramos aqui pra tomar um cabo de cana É, e o pastelzinho E quem eu encontro aqui, meu cunhado Esse cunhado, rapaz Marlinho, Marlinho Rodrigues Valeu, agora vamos a canidade de São Francisco Se sacarde, se sacarde, a rídea sobe Eita 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 Se inscreva no canal. Paraíso do Xinguó a 5 km. Paraíso do Xinguó a 5 km. Paraíso do Xinguó a 5 km. Ali a hidrelétrica de Xinguó. E aí galera, estamos, olha, 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 no portal aqui onde foi gravado o clipe com a banda Calcinha Preta. É, rapaz, e ela veio, olha, a nossa nave, viu, nossa nave chegou, chegou onde? Tá ali meu mano, meu primo, chegou aqui, viu, canidade de São Francisco. É, rapaz, toda vez que eu vejo uma planta dessa eu lembro da minha chefa, a Suzana, manda carru. Eu não sei porquê, mas eu lembro dela. Mas ela é gente boa. Vamos lá, agora vamos lá no Carrancas. Carrancas, partiu. Carrancas. Passeio de Catamarã, quênios do São Francisco. Isso aí é um pouquinho ruim, galera, porque ainda é paralelepípedo. Ó, eu falei bonito. Paralelepípedo. É? Ó. Chegamos no paraíso. Sejam bem-vindos ao complexo turístico Carrancas. Vem, vem. Embarcação, rei do cangaço, catamarã. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Vem. E aí, galerinha. Vamos finalizando, finalizando. Mais um vídeo. Quero aqui agradecer a todo o carinho de vocês. Inscritos, novos inscritos. Quem não é inscrito, mas que está aí acompanhando o nosso canal. Meu muito obrigado. Se gostou, dê o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Não tem problema. É, rapaz. Quero aqui mandar um salve para o meu cabeleireiro aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju. É, nossa senhora do socorro. Adeval. Adeval da 500. Ei, Juscio. É barbeiro, rapaz. Não é cabeleireiro, não. É barbeiro. Nada contra os cabeleireiros, né? Mas ele é barbeiro. Diógenes Divulgações. Eita, rapaz. Um motorista aí, Diógenes. Ai, esqueci o nome dele. Não sei se é Reinaldo. Esqueci. Me desculpe aí, viu? É chofé moral aí em São Paulo. Ai, valeu, Diógenes. Eita, rapaz. É o que liga, viu? Dá um abraço aí também para o meu irmão, Erickles. Feicosa. Está aqui atrás, olha. Carro aqui, olha. Vira aqui, olha. Vem fazendo a escolta aqui. Meu irmão, meu primo. Aqueles. Aqueles. Isso é. E é isso aí, galerinha. Estamos indo ali agora em um bar aqui de um amigo meu, do ex-patrão meu. Ele tem um bar e restaurante da ponte. Lá é o Birosca. A Birosca, é isso mesmo. Vou lá agora tomar um Guaraná. Né? Tomar um banho nesse riozão de meu Deus. Rio São Francisco. E é isso aí. Ponte sobre o Rio São Francisco. Vão 306 metros. É, galerinha. Vamos adentrando agora em Alagoas. Rio São Francisco. A sua direita ali é a cidade de Piranhas. A sua esquerda é a candidata de São Francisco. E aí o riozão, São Francisco. Agora vamos ali, ó. Ali, rapaz. Na Birosca. Do meu ex-patrão, André. André, ai. Alexandre. André, André Novinho, que é meu patrão. Meu ex-patrão, Alexandre. Elias Santana. Ó. É, galera. Vamos finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostou, bem-vindo ao Alagoas. Você está em Piranhas. Se gostou do conteúdo, dê o like. Se não gostou, deslike. Não tem problema. Se gostou, bem-vindo ao Alagoas.